Uma das promoções mais esperadas do ano, consiga a primeira anuidade grátis do cartão Smiles. Me acompanha aqui nesse vídeo para você entender exatamente como funciona e por que pode ser uma boa oportunidade para você. Eu sou o Tales e você está aqui no canal Viagem com Pontos, aqui onde você aprende tudo sobre milhas aéreas, sobre programas de fidelidade e também sobre cartão de crédito. E hoje eu não costumo falar muito sobre promoção aqui no canal, mas eu quero falar de uma promoção. Ela costuma acontecer apenas uma vez por ano e historicamente tem acontecido nos últimos anos. Não tem um período certo para ela acontecer e está acontecendo agora. Então o cartão Smiles, você está podendo solicitar ele pelo Banco do Bradesco e conseguir a sua primeira isenção de anuidade. Lembrando que esse cartão de crédito é emitido por três bancos, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Normalmente, cada ano é um banco diferente que oferece essa isenção de anuidade, mas somente para o primeiro ano. Lembrando que esse cartão de crédito aqui também não é um cartão muito fácil para a gente conseguir isentar a anuidade. Então mesmo que você passe um ano, você tenha um bom ritmo de gastos ali, você liga lá no banco para tentar negociar. Esse cartão Smiles são poucas pessoas que conseguem. Realmente é bem difícil. Eu tenho alguns cartões Smiles, eu sempre tento negociar a anuidade deles e assim é bem difícil de conseguir. Então pegar esse cartão aqui nessas promoções pode ser extremamente vantajoso, porque você passa a ter alguns benefícios aí nos aeroportos, dependendo do nível do teu cartão, e você também ganha pontos bônus e isso vale muito a pena. Então eu vou mostrar aqui no detalhe para você como que esse negócio funciona, como é que funciona essa promoção, tem um período curto para você participar e então aproveita aqui, terminando esse vídeo, já vai solicitar o seu, beleza? Se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações e sempre ficar por dentro de vídeos como esse daqui, que vão te ajudar a entender muito mais as milhas e vão te ajudar a acumular bastante milhas também, beleza? Então para ficar mais tranquilo aqui, eu vou mostrar para vocês dentro do site da Smiles, essa promoção, como é que ela está rolando, e depois a gente vai lá para o site do Bradesco para a gente entender um pouquinho mais dos benefícios desse cartão de crédito e os detalhes dessa promoção para você participar. Então eu estou aqui no site da Smiles, está rolando aqui a Orange Week, então é uma semana aí onde a Smiles faz várias promoções. E uma dessas promoções aqui, olha só, é para você conseguir o seu cartão de crédito Go Smiles com a sua anuidade 100% off no primeiro ano só, então é interessante comentar isso. Olha só como é que funciona, você vai solicitar o seu cartão de crédito, você vai ganhar o primeiro ano de isenção de anuidade. Isso aqui serve para o cartão Black, para o cartão Visa Platinum e também para o cartão Visa Gold. Então em cada um deles você vai ganhar um bônus diferente, olha só. Aqui no Black você vai ganhar 5 mil milhas bônus na adesão, no Platinum 4 mil milhas bônus e no Gold 2 mil milhas bônus. Então ele traz aqui algumas informações e olha só, tem alguns pontos aqui que são importantes para a gente dar uma lida. Então olha só, você precisa contratar esse cartão entre o dia 21 de julho, então já está rolando, já está valendo, até o dia 2 de agosto só para você ganhar essa isenção de anuidade. E você precisa gastar pelo menos R$500 nesse cartão de crédito até o dia 31 de outubro para você ganhar as suas milhas bônus, que são essas que eu comentei para vocês. Então aqui embaixo ele tem todo o regulamento da promoção, é importante você ler esse regulamento aqui, fica por dentro dele. Então olha só, e não adianta você solicitar o cartão e querer liberar ele lá na frente para quando você for usar para você ter isenção, porque tem uma informação aqui bem interessante. Caso o cliente não realize o desbloqueio do cartão e não efetue qualquer gasto até o dia 31 de 10, o Bradesco pode cancelar o teu cartão de crédito. Então você ter o cartão de crédito, você emitir o cartão de crédito, não vai garantir a tua isenção de anuidade se você não cumprir aqui todos esses requisitos aqui que constam no regulamento. Principalmente esse aqui de gastar aqui os R$500 até o final de outubro. Beleza? Quando a gente clica aqui no Peça Já, a gente cai aqui nesse site do Bradesco, e ele já vem aqui com um disclaimer, olha só, ele já traz aqui essa informação. Peça o seu cartão Bradesco, aqui já tem uma divergência de data, olha só. Eu acho que essa promoção lá no site da Smiles vai ser prorrogada, mas, por via das dúvidas, já solicita logo, olha só. Peça o seu cartão Bradesco Smiles de 21 de 7 a 31 de agosto. Lá só estava até o comecinho de agosto, aqui já está falando que é até o finalzinho de agosto, olha só. E ganha isenção da anuidade no primeiro ano. Além disso, totalizando R$500 em compras até 31 de 10 de 2021, você vai ganhar 5 mil pontos, 5 mil milhas promocionais, né? Então, tem aqui o regulamento também, o link para você consultar. Uma coisa que é interessante comentar é o seguinte, tá? Vou pedir para que você printe essa tela aqui, né? Aí no teu computador. Printa também o regulamento falando sobre a isenção de anuidade e tal. Por quê? No ano passado, eu participei dessa promoção para pegar esse cartão aqui da Smiles também. No ano passado, né? Este daqui, né? Vou tampar os números aqui. Então, eu peguei esse cartão da Smiles e eu peguei ele pelo Banco do Brasil, né? Só que o que aconteceu? Tinha também essa promoção de isenção de anuidade, mas chegou o meu cartão, eu comecei a usar e no primeiro mês, veio cobrando a anuidade. E aí, o que eu precisei fazer? Eu tive que pegar esses prints aqui, porque eu já tinha pegado isso no ano passado, né? Print da promoção falando da isenção de anuidade e tal. Abri uma reclamação no banco e aí eles isentaram toda a anuidade do meu cartão de crédito, né? Então, é uma coisa que assim, só para você se precaver, tá? Então, tira um print dessa tela aqui do Bradesco, tira um print também do regulamento lá do site da Smiles para você não ter dor de cabeça lá na frente, beleza? Então, vamos seguir aqui, olha só. Aqui dentro do site do Bradesco, vou fechar aqui essa tela, olha só. Ele já traz aqui os três cartões que a gente pode solicitar, né? Então, como eu comentei, ele tem alguns benefícios ali que a gente pode aproveitar no aeroporto. Então, eu quero mostrar para vocês quais são esses benefícios. Olha só, aqui a gente vai vendo o detalhe de todos os cartões, né? Começando pelo Black aqui, né? O Visa Infinity. Então, olha só. Ele já traz aqui, né? Se você só é um cliente Smiles e se você é um cliente do Clube Smiles, você vai ganhar aqui o bônus de 5 mil milhas na aquisição do cartão, né? Independente se você tem o clube ou não. E se você tem o clube, você vai pontuar aqui 4 pontos para cada dólar gasto. Se você não tem o clube, isso aqui cai para 2.2 pontos para cada dólar que você gasta. Quando a gente clica aqui no maizinho para visualizar mais benefícios, olha só. O que você tem acesso aqui, né? Ele fala da pontuação do cartão, ele fala uma milha bônus aqui de aquisição, mas eu não acredito que você vai ganhar isso aqui também. São só as 5 mil milhas bônus, né? Então, vou ignorar isso aqui. Se vier para vocês, ótimo. Comentem aqui depois, coloquem nos comentários se esse crédito vai cair para vocês. Lembrando que essas milhas, elas não caem de uma vez, tá? Então, não é assim, ah, passou o primeiro mês, você já recebeu todas as milhas bônus. Então, você tem até o final de novembro para você receber essas milhas, né? Porque a Smiles, ela vai depositando um pedacinho dessas milhas a cada mês, né? Então, você tendo a ter a tua fatura, você vai pagar na tua fatura independente do valor, né? Pode ser uma fatura baixa que você já vai ganhar esses pontos. Então, olha só. O que vai acontecer, né? Você tem milhas por renovação, né? Se você renovar o teu cartão aqui, você pode ganhar de 5 a 7 mil milhas. Vai depender se você tem ou não o Clube Smiles. A validade dessas milhas para o cartão Black só, para o cartão Visa Infinity, são de 10 anos, né? E olha só, você tem o primeiro despacho de bagagem gratuitamente, você tem prioridade no embarque e você também tem prioridade no check-in, né? Você não vai pegar fila. Você tem acesso gratuito aqui às salas VIP da Gol. Essas salas VIP, elas estão tanto no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, quanto no aeroporto do Rio de Janeiro, se eu não me engano, no Galeão. Isso serve tanto para embarque nacional quanto para embarque internacional. Então, são quatro salas VIP que você tem acesso. Beleza? Então, olha só, o que mais que ele tem aqui? E quando você compra passagens Gol, você ganha mais milhas, né? Você ganha uma milha extra a cada dólar de gasto. E você também pode parcelar das suas passagens em até 12 vezes, sem juros, né? Com outros cartões de crédito, você não consegue fazer isso. Quando a gente vem para o Platinum, olha só, ao invés de 5 mil milhas bônus, você passa a ganhar aqui 4 mil milhas bônus, né? Independente se você tem clube ou não. Se você tem clube, você vai pontuar 3 pontos, você vai ganhar 3 milhas para cada dólar de gasto. E se você não tem clube, isso aqui cai para 2 milhas. Quando a gente olha os benefícios aqui adicionais desse cartão, vão ser um pouco menos de benefícios, né? Ele frisa aqui também a pontuação do cartão. Vou pular essa parte aqui de milhas de aquisição e renovação. E olha só, a validade das milhas ao invés de 10 anos, como ela não visa Infinity, aqui ele cai para 36 meses. Então, suas milhas vão valer por 3 anos. Vale comentar que não são todas as milhas que você tem lá na Smiles, são só as milhas que você acumula aqui pelo cartão de crédito, por este cartão aqui específico, beleza? Com o cartão Platinum, você continua tendo acesso a prioridade no embarque e também prioridade no check-in. Você tem o primeiro despacho de bagagem gratuitamente também e você também tem acesso aqui às salas VIP da Gol. Você também ganha uma milha extra para cada dólar que você gasta comprando passagens da Gol com o cartão e você também pode parcelar as suas compras em 12 vezes sem juros. Quando a gente vai para o cartão Gold, olha só o que acontece. Cai aqui para 2 mil milhas bônus na aquisição e você pontua aqui, se você tem o clube, 2 milhas e meio para cada dólar gasto e se você não tem 1 milha e meia para cada dólar gasto. E aqui tem um pouquinho menos de benefícios, então a validade das suas milhas aqui também são de 3 anos. Isso aqui vai depender se você tem categoria no programa, enfim, as suas milhas podem valer um pouquinho mais. Só que se você só tem aqui o cartão de crédito, elas vão ter validade de 3 anos. E você tem aqui a prioridade no embarque, lá dos voos Gol, somente de voos Gol, então não vale para voos de parceira, por exemplo. E na compra de passagem aqui também, você vai ganhar uma milha extra para cada dólar que você gasta e você também pode parcelar aqui as suas compras de passagens em 12 vezes sem juros. Aqui no cartão Gold você não tem, por exemplo, o acesso à sala VIP e nem a prioridade para fazer o check-in, somente a prioridade para o embarque. Então, esses aqui são os cartões contemplados nessa promoção, tem todo o regulamento aqui embaixo, olha só, ele fala aqui de novo que a promoção vai até o dia 31 de agosto, mas não perca tempo, aproveita, já vai lá, já faz. Essa daqui é uma excelente promoção, é uma promoção bastante esperada durante todo o ano, então quem acompanha esse mundo das milhas aéreas sempre espera essa promoção para você conseguir esse cartão com um ano de isenção de anuidade. Esse cartão é muito interessante justamente do nível Platinum para cima onde você tem acesso às salas VIP, claro, se você estiver embarcando em um desses dois aeroportos que eu te falei, Rio de Janeiro ou em São Paulo para você aproveitar. Passando um ano desse cartão, vai virar ali e aí sim você vai ter que pagar a anuidade dos anos seguintes, mas se você quiser cancelar o cartão, realmente aqui é um test drive, você não perde as milhas que você acumulou, você continua com elas ali normalmente, mas lembrando que essas milhas não caem todas de uma vez, elas vão caindo aos pouquinhos. Só relembrando também algumas questões aqui da promoção, então olha só, essa oferta pelo site da Smiles ela só estava indo até o dia 2 de agosto, a gente já viu que aqui no site do Bradesco vale até o dia 31, mas faça o quanto antes aqui a adesão ao teu cartão de crédito, você precisa gastar pelo menos R$500 no cartão independente do cartão, se é o Visa Infinity, se é o Platinum ou se é o Gold, você precisa gastar esses R$500 até o dia 31 de outubro. As milhas que você adquire, essas milhas bônus que você vai ganhar, elas vão ter validade aqui de 12 meses e elas vão cair na tua conta até o dia 30 de novembro. Você solicitando o cartão, o banco vai fazer uma avaliação de crédito dele, então é o banco que vai dar o aval falando se você pode ter acesso ao cartão ou não pode ter acesso ao cartão. Então é importante que você olhe o cartão que mais se adeque ao teu perfil. Então você não vai solicitar um cartão Black, por exemplo, se você não tem gastos compatíveis com aquele tipo de cartão e assim sucessivamente. E se você não realizar o desbloqueio desse cartão até outubro, se você não tiver nenhum tipo de gasto com esse cartão, muito provavelmente o Bradesco vai cancelar o teu cartão de crédito. Então não adianta só solicitar o cartão, você precisa solicitar ele, você precisa desbloquear e você precisa utilizar para você ganhar esses pontos bônus. Beleza? Essa aqui é a novidade de hoje. é uma promoção que está rolando. Não costumo falar de promoções aqui, mas essa aqui realmente é muito boa. Eu sei que muita gente fica esperando essa promoção para solicitar um cartão Smiles e eu já solicitei o meu também. Estou esperando aqui ele chegar e eu também acho que é uma boa oportunidade por isso que eu trouxe aqui para vocês. Comenta aqui embaixo, fala para mim se você vai solicitar esse cartão da Gol, se você acha que vale a pena ou não. E é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí